Oi, compaçada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom! Espero que vocês estejam também. Não tem como eu não tá bom, né, gente? Os melhores inscritos do YouTube, desse mundo inteiro, do Brasil afora, tá aqui comigo, tá me assistindo agora. Tá certo que tem alguns corações peludos aí, que, né, que não se inscreve, que assiste de clandestino, que fica aí só juntando varejeira e não ajuda, não custa se inscrever aqui. Agora, os seis que estão aqui, lindo, fino, de papel passado, tudo escrito, e que comenta, dá joinha ainda, esses são os melhores inscritos do mundo. Agora é você que não faz isso, meu amor. Tá nas suas mãos. Eu quero que você venha pra cá também, Fubá. Então hoje eu vim aqui pra abrir as coisas da caixa postal, dos presentes que vocês mandaram pra mim, das coisas que vocês mandam. Eu fico louco de feliz, Fubá. Eu me sinto assim, como que eu posso dizer? Eu não acho palavras. Ai, não sei, Fubá. Eu me sinto muito feliz de saber que vocês têm tanto carinho por mim, assim. A gente não tá acostumado, né? Eu não cresci com tanto carinho desse jeito. E eu tô acostumando aqui ainda com o carinho aqui do YouTube, do seis. Fico louco de feliz mesmo. Muito obrigado por vocês que param um pouquinho do tempo do seu dia pra poder estar assistindo eu aqui. Mas então eu vou abrir as coisas aqui. Antes de abrir, já sabe, né? Quem não tá inscrito, só pegar o dedo, apertar o vermelhinho. Não vai sangrar, não vai cair a unha. Aliás, pode pretear o dedo se eu jogar uma catiça. Então se inscreva, Fubá do Céu. Não seja coração peludo comigo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. E o YouTube vai tuxar mais vídeo no celular do seu. E vai chegar a pererecar o celular assim, ó. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês tem vídeo novo. E vamos que vamos, Fubá do Céu. Nem que ataque o meu labirintite. A primeira, Fubá, é essa daqui, ó. É da Neuma de Canoas, Rio Grande do Sul. Vamos ver o que a Neuma mandou aqui. Que carreira triste que eu tô, viu? Vamos ver o que será isso, Fubá. Até hoje eu não acostumei que fica essa cachaiada aqui. E às vezes fica duas, três semanas pra eu abrir. Eu fico numa curiosidade. Olha, eu acho que se eu fosse sonâmbulo, Era perigoso eu levantar de noite, Fubá, Pé por pé, abrir a caixa, Olhar todas as coisas que tava dentro e voltar a dormir. E cedo não saber o que aconteceu. Achar que foi a assombração que abriu. Porque é muita curiosidade demais, Fubá. Da hora que chega o dia de gravar esse vídeo, Eu venho até com tremedeira. Vem que nem jeito que tá proibido de ir pro bar. Vamos ver o que que tem aqui, espera aí. Nossa, olha, aqui tem outro presente dentro da caixa. Olha que bonito, Fubá. Colocar a caixa pra cá. Tudo embureado certinho aqui. Vamos abrir pra nós ver. Ai, dá até dó de rasgar uma caixa dessa. Tá escrito aqui, ó. De neuma pra um Fubá. Espera lá. Tá abrindo, meu senhor. Espera aí. Ó, feito especialmente para você. Ai, ela fez pra mim, Fubá. Ai, que chique. Olha lá. Cheio dos... Papel de cerveja. Acho que ela quis, na verdade, Colocar refrigerante aqui, né? Porque... Não que eu sei a gente beber, Mas, às vezes, a gente tropica. Cai dentro do barco, Fubá. A senhora que vai vir tá bebendo de noceiro, Como que não quer nada lá. A gente beba pra não fazer feiura. Vai, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, Fubá, ó. Tá tudo revestido de tecido mesmo. É uma caixa durinha, ó. Quem bate é o frio. Não lembra desse comercial, Fubá? Quem bate é o frio. Não adianta bater. Se vocês lembram desse comercial, Um beijo do Poazinho no que vocês vivem. Vamos ver a cartinha aqui, Fubá. Nossa, cartinha plastificada, querida. Olha aqui. Olha lá, que chique. Que nem a ficha que o Gugu lia lá no programa dele. Deixa eu tirar aqui a carta. Ah, e até tá escrito aqui, ó. Para as fichas de receita. Lá que chique, Fubá do céu. Vamos ler. Canoas, Rio Grande do Sul, 23 do 3 de 2022. Aqui, céu azul e frio chegando. Ah, e aqui o frio tá chegando também. O frio já tá lembendo a gente na rua, assim. Crendo os pares. Querido Fubá, sou sua seguidora desde 2020, Quando você alegrou o meu confinamento. Justo quando... Peraí. Desgrudou a chapa. Justo quando havia decidido morar só, Desde então te sigo todos os dias, Inclusive no Instagram. Tá vendo? No Instagram também, viu? Fico feliz em ver você alcançar seus sonhos E nos colocar dentro deles. Feliz com o seu amor pela Dona Eva E o carinho com a Pantera. Esse mimo eu mesma que fiz Pra você se sentir um apresentador youtuber chique. Ai, que chique! Vamos ver o que tem as coisas aqui, Fubá, então. Ela mandou, como já mostrei de ser, Essa ficha pra colocar aqui pra saber das minhas receitas. Mandou essa aqui também, ó. Um mimo pra Pantera. Vamos ver o que é. Que a Jaguara ganhou. O que é? Será? Peraí, que eu não sei o que é ainda. Peraí, tá abrindo. O que é? Será? Gente, eu não sei o que é. Você sabe que é uma toquinha? Eu não sei. Eu vou perguntar pra mãe. A mãe deve saber o que é. De abrir assim, ó. Eu acho que deve ser uma toquinha, Mas não tenho certeza. Vou deixar aqui. Depois eu pergunto pra mãe. Ela mandou um imã pra geladeira. Com folhinha, ó. Que é pra gente poder estar marcando os dias de tomar o remédio, né? Chega um ar na vida, querida. Que além de você tomar o remédio, Você tem que lembrar ainda da hora que vai tomar e dormir. Porque senão é só ladeira abaixo. Mandou esse aqui também, Fubá, ó. Um marcador de páginas. Ó, que legal. Isso aqui é pra livro. Vai pra caderno? Não sei. Olha que chique, Fubá. Tudo feito à mão também. Essa aqui é uma caneta. Nossa, caneta de papel. Olha lá. Toda natural. Bonita pra caramba. Olha que legal, Fubá do céu. De papel e aqui é madeira. Bandou também. Esse daqui, Fubá, é pra mãe. Vai, Zói. Não, Paulo. Não. Isso aqui é de pendura na... Deve ser aqui, ó. Da... Como fala? Da cozinha. Da cozinha? Eu acho que é isso. Belezinha e bonito. Nelma, Deus te abençoe. Adorei de coração, tá bom? Deus te abençoe. Achei lindo. E mandou mais esse daqui pra mim. Olha que belezinha, Fubá. Feito especialmente pra você. É um caderno de receita. Ai, que chique. Sabe que é caderno de receita? É. Olha que belezinha, Fubá. Tá vendo aqui? Daí tá escrito receitas. Ele é de papel aqui. Isso aqui é um negócio que parece couro. Daí abre. É um fichário, ó lá, ó. Pra ir marcando as receitas aqui. Gente, quando eu era mais novo... Foi há 84 anos. Eu tinha vontade de ter receita, daí eu ligava. Porque naquela época não tinha e-mail, não tinha internet, né? Era malemar um sinal de fumaça. A gente ligava lá nas empresas, por exemplo, a dona Benta. Alô, dona Benta, manda uma receita pra mim. Daí eles mandavam os encartes com receita pra gente. Eu tinha um monte. Deve tá lá na mãe guardado ainda. Qualquer hora eu pego pra mostrar pra vocês. E ó, Fubá. Isso aqui dava pra ser uma agenda de receita. Daí a gente ia pegando as receitas das empresas e ia grudando aqui, ó. Fora as que a gente ia escrevendo. Nossa, mas isso aqui é finíssimo. Vou me sentir Ana Maria Braga no Notianote, querida. E tem mais a caixinha também, né? Que ó, ficou uma belezinha, Fubá do Céu. Tudo feito com carinho. Neuba, um beijo no seu coração. Obrigado pelos presentes. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter feito tudo pra mim. Ai, eu falo que vocês são um amor. Eu não erro, gente. Vocês são um amor. Deus abençoe. O próximo, Fubá, esse, ele é... Deixa eu ver aqui. Da Lucinarte de Viamão, Rio Grande do Sul também. Nossa, Rio Grande do Sul fez caravana hoje aqui, né? Ai, ó. E veio o gatinho aqui, ó. Tá vendo que bonitinho? Vamos abrir com a análise. Abriu, Fubá, abriu. Espera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Vamos abrir a porta da esperança. Ai, que belezinha, Fubá, que vem aqui dentro. Não vou nem mostrar, mentira, eu vou sim. Olha o coelhinho da Páscoa que trazem pra mim. Sem falar que só a caixa já é um presente, né? Olha só, gente do céu. Isso aqui parece que a caixa lá com a... Com a perpétua guardava um negócio. Não vou nem falar o que com a perpétua guardava, gente. Porque esse aqui é o canal de família, querida. Este. É o canal longo de família. Oi, Fubá, o coelhinho. Presta atenção no coelhinho aqui. Lá, eu vou nem falar besteira. Olha que belezinha. O coelh... Nossa, mas tem um cheiro delicioso de perfume. Cheira ele pra vocês verem. Cheira o sovaquinho dele pra vocês verem. Ai, que bonitinho, Fubá do Céu. Até dó um pecadinho. Daí veio aqui com a cestinha com duas cenourinhas dentro. Olha, passaram o rujo na bochecha. Que belezinha. Um lacinho. Ai, um amor, Fubá do Céu. Dá até dó. Lucilarte, obrigado pelo coelhinho, viu? Adorei, achei uma belezinha. Ai, que bonitinho. Ai, louco de cheiroso. Tá mais cheiroso que eu. Vai pra festa, querido. Deus abençoe pelo carinho, viu? O próximo, Fubá, esse daqui... Deixa eu ver. Ele é da Mônica. E a Mônica é de São Caetano do Sul, São Paulo. Vamos ver o que a Mônica mandou aqui, Fubá. Olha que bonitinha a caixinha dela. Vem escrito Fubá aqui com anesivinho. Vamos abrir. Ai, meu Deus. Que curiosidade. Abre devagar aqui pra não estragar a caixa, né? Deus o livre. Dá uma rasgada no lugar que não deve. Daí você manda, às vezes, um zibrui tão bonito também que dá dó. Deixa eu abrir aqui com jeitinho, com paciência, com malemolência. Ai, que bonitinha a caixa. Olha lá, ó. Toda cheia de bolinha. Lembrei daquela música. Era um biquíni de bolinha amarelinho, tão pequenininho. Quem conhece essa música já sabe, né? Tá no grupo de risco. Vamos abrir aqui. Nem sei quem cantava, Fubá. Eu certeza que vocês sabem quem cantava essa música do biquíni de bolinha. Bom, vamos ver a cartinha aqui. Olha que cartinha bonitinha. Cursinho que é o que eu falo que tinha aqui. Vamos ver o que que tá escrito. Bom, primeiro veio um desenho. Ai, que bonitinho. Tem eu e tem o bonequinho no canal. Olha que bonito. Uma verdadeira artista. Adorei. Daí, tem a cartinha aqui. Vamos ler a cartinha. Tô me sentindo a Xuxa, querido, na época do programa dela. Lembra que ela lia as cartinhas junto com o Moderninho? São Caetano do Sul, 29 de março de 2022. Oi, Fubá. Tudo bom com você? Hoje, na minha cidade, está um dia muito ensolarado. Daqueles ótimos para lavar roupa. Eu penso a mesma coisa. Bateu o sol lá fora, já pensou. Vamos lavar roupa, que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Vai que São Pedro acorda meio capavirada. Fubá. Quem me apresentou o seu canal foi a minha mãe, Rita. Que primeiro apresentou para a minha filha, Letícia, de 9 anos. O primeiro vídeo que eu vi foi o miojo mais apimentado do mundo. Chorei de rir. Quem chorou foi eu, querido. No outro dia, depois, né? Passar a rir esse miojo. Somos suas fãs, assistimos todos os vídeos e te perseguimos no Instagram. Tem dias que maratonamos o futebol online no YouTube. Ai, eu fico louco e feliz de saber, gente. Daí tem toda a carta aqui. Um dia eu vou ler a carta inteira para vocês. Vocês sabem que eu leio, né? Te desejamos cada vez mais sucesso e que você jamais perca essa simplicidade que te faz ser assim tão querido. Obrigada por nos fazer sorrir sempre. Que Deus te abençoe e te proteja. Mônica, Rita e Letícia. Nossa, adorei a carta. Que eles pintaram tudo aqui, ó. Desenharam em volta da carta. Ficou a coisa mais belezinha do mundo. Vamos ver o que eles mandaram? Que eu sei que vocês já estão comendo a unha, o dedo e os cotocos, de curiosidade. Conhece a Laia dos 6. Bom, eles mandaram, Fubá. Esse daqui, ó. Para pendurar no retrovisor do carro. Tá escrito aqui. Para proteger o carro também. Abri junto aqui, Fubá. Ver o que que é. Ai, que belezinha. Olha lá, Fubá. É um... Como que chama quando é pequenininho assim? Quando é grande, é rosário. Quando é do menor, é o terço. E esse daqui? Tá aí, ficaria a dica, se vocês souberem. Esse aqui é de... Qual santo que é? Deixa eu achar. A minha... Tem que afirmar bem à vista, né? Para ver. Senhor Jesus. Será que é São Bento? Ah, o importante é que vai proteger. Ai, adorei. É uma belezinha. Eu vou pendurar lá no negócio do carro, sim. Lá no retrovisor. Para ir me protegendo pelos meus caminhos, né? Muito obrigado. Ai, a caixinha que bonitinha também. Tá aí, Fubá, esmandar aqui... Hum... Mirabel, Weaver, sabor cacau. Mas parece que é de outro país. E não é mesmo, Fubá. São mini Mirabéis de outro país. Que eu não sei que país que é aqui, que não fala. Até fala, mas tá numa língua que... Já viu, né? Aqui tá escrito Austrália. Será que é Austrália? Não sei, Fubá do céu. Mas tá cheirando muito gostoso demais. Eu acho que eu vou colocar no vídeo experimentando as coisas. Olha. Chega a guá, boca do bezerro. E mandaram também, Fubá, essa caixa de chiclete. Que momento de chiclete que é esse? Senhor Jesus Cristo. Olha o que tá escrito aqui. Chiclo de bola recheado. Sabor super picante. Hiper gelado. E mega ácido. Ai, já tô até vendo o começo do negócio aqui assim. Vocês mandam pra fazer eu sofrer, né? Gente, esse aqui vai ficar pro vídeo experimentando as coisas também. Ai, tomar que não seja tão ardido, tão gelado e tão picante. Senão eu tô até vendo. Aquele chiclete que é duas surpresas. A primeira surpresa quando você ganha. E a segunda quando você consegue mastigar, mano. Mônica, Rita e Letícia. Obrigado, gente, por se preocupar comigo. Obrigado por me assistir. Obrigado pelo carinho de estar aqui comigo, viu? Deus abençoe sempre em todos vocês. Essa aqui é pra pôr terra. Eu acho que é uma toquinha. Não sei o que que é. Mas acho que não cabe. Não. Eu acho que é toquinho de cachorro. Eu não tenho certeza. Eu não sei o que que é. Põe na cabeça dela. Não precisa fechar. Só põe pra ela ver. Vai. E deixa de certo. Deixa, pô. Deixa. Você é? Mas nunca que vai deixar. Ela parece uma senhorinha. Olha lá por aqui, senhorinha. Mas não para. Se eu deixar, fica bonitinho, né? Se eu deixar, você, né? Se eu deixar, você, né? Você não quer deixar, filho? Não quer deixar por você? Não? Ela quer brincar. Você quer brincar de por de toquinha. De toquinha. Fica bonitinho nela, né? Hã? Fica bonito nela. Fica bonitinho, ó. Mas não deixa. Não deixa, pô. Ó. Gente, esses são os presentes de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Matado a curiosidade de vocês. E... Volto a falar com vocês. Obrigado pelo carinho. Eu não tenho, assim, por onde agradecer mais. Eu só venho aqui e vou fazendo um vídeo pra vocês. Ai, o plástico de bolinha, ó. Ai, que delícia. Pra arrancar o estresse da gente, né? Tem dia que já tá tão estressado que pra arrancar o estresse com um básico de bolinha desse é só se a gente pegar um trator e passar por cima do monte. Lembre de trazer mais gente pro canal, Fubá. Eu vou ficar super feliz. Eu tô querendo fazer a live logo que chegue no... 1.200. É 1.200? Tô querendo fazer a tarde a live e não chega logo. E eu aqui com a boca coçando vou andar pra fazer live. Ajude a nós chegar. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Deu uma fuçada como quem não tem nada. Aqui do lado também tem dois vídeos que vocês assistem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Por mais problema que vocês tenham, pense assim... Até gente rica tem problema. O que nós não vai ter? É verdadeiro. Leve com a barriga. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.